A Câmara das Corais A Câmara da Corais O que é isso? Você não vai ver? Você não vai ver? Eu vou perguntar sobre isso Eu vou ver 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 Meu nome é Tokhiyajiz Ahmed Eu sou de dois pais E eu sou de Afganistan Eu sou de Afganistan Eu sou de Mehmad Eu sou de Mehmad Eu sou de Mehmad Eu sou de Mehmad Meu nome é Ahmed Eu sou de Pakistan Eu sou de Punjab Eu sou de 머� E eu sou de dois anos E eu sou de mim Eu sou de Afganistan Eu sou de Afganistan Eu sou de meu trabalho Eu sou o senhor Hamdan, eu sou de São Paulo, e eu sou de São Paulo, e eu sou de São Paulo. Mas eu não estou vendo um carro. Eu vim. Eu vim. Eu vim com a água há anos, eu vim com a Alemanha e a Alemanha e a Alemanha. Eu vim com a Alemanha e a Alemanha. Você, eu vim com a Alemanha. Eu vim com a Alemanha e a Alemanha. Eu vim de Syria por causa do que o espelho, o guerra e a dor. E a quantidade do ambiente. Estou em casa com a mãe e minha irmã e minha irmã e minha irmã E depois de uma hora não aconteceu porque o caminho foi difícil Até que saíram de um caminho que saíram de uma cidade e saíram de uma cidade que saíram de 1,200 dólares e uma camada de 60 quilômetros dentro da área do Sul até que saíram de uma cidade até que saíram de uma cidade que saíram de uma cidade Eu fui para a Alemania, porém, porque eu fui para a Alemania. Eu fui para a Alemania. Eu me lembrei de Alemânia, o primeiro motivo foi o que foi o guerreiro. E o outro motivo foi que eu estava no palco. E eu me lembrei de acordo com eles. Então, eu me lembrei de Alemânia. Então, eu me lembrei de Alemânia. Bem, eu acho que a Alemânia, agora, é uma das relações de outros países. A primeira vez, o meu objetivo é que eu comecei a aprender e conheço a língua e se torne o ativar e se torne o ativar e o ativar. E eu gosto de aprender e aprender coisas aqui. Eu gosto de aprender mais sobre isso. Eu gosto de aprender, para que ele seja um grande apoio no mundo. Eu não tenho vida com a vida de um mundo. Eu tenho um trabalho que me tornei. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. E o objetivo é o meu futuro. Eu me deixei de um filho. Eu tive um filho da vida. Eu tenho um filho de quatro anos. Eu acho que é muito importante, não é um problema, qualquer coisa que eu trabalho, qualquer coisa que eu trabalho, qualquer coisa que eu trabalho, eu amo essa cidade. Eu gosto muito de estudar, e eu gosto de fazer o primeiro dia, depois que eu recebo de dois anos de emprego, e eu gosto de ir para o ministério. Eu me lembro que a minha alma é a primeira vez que eu aprendi, a aula, depois que eu aprendi. Eu me lembro que a minha alma é a minha alma e a minha alma é a minha alma. Eu, que eu não posso ficar em casa, não posso ficar em casa, mas eu posso fazer o que eu posso fazer. Eu posso fazer o que eu posso fazer. Eu gostaria de fazer minha vida em alemão, e depois de uma forma de viver, e depois de uma vez de viver. Eu gostaria de construir minha vida aqui. Obrigado à Alemanha, por que os Estados Unidos acreditamos. E os Estados Unidos acreditamos. Obrigado, obrigado. Obrigado a Alemanha. Obrigado pela Alemanha. Obrigado por nós. Mas o caso do campo é muito ruim. Nós, do campo, com a luz e coragem. Nós fazemos um trabalho. Especialmente, os pais que estão com esse campo, e os pais que estão com os animais, principalmente os animais. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Obrigado pela Alemanha. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Para nós, nós precisamos fazer esto sozinhos aqui e understanding então de novo depois, Florida. Nós precisamos transferir ao lado dela. alguns deles sejam bem, mas alguns dos que sejam, dizem que é um terrorista, ou que os países que dizem que não é um terrorista, ou que alguns países que estão no país são terroristas, e que eles sejam aqui, e eles querem que eles sejam em paz. E não se achar que todos os homens são terroristas. Nós queremos mais uma parte mais rápida, para fazer uma agulha. E também queremos fazer uma agulha para que o rei seja bem para o povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto